MC King e Ribi, batalha de sangue, se liga no que eu falo nesse instante Perto de mim vocês são iniciantes, só esmarola com a gangue Arrancando sangue, correndo atrás do money Esse rap é viciante, vocês são tudo principiante Desculpa, eu cheguei antes, eu rimo porque eu sou sagaz Perto de mim vocês ficam pra trás, vocês são fracos demais Eu sei que sou muito capaz, desisti jamais Elas querem que eu sou duas mais mais Sua cara nos tá dizendo não vou tentar rimar porque sei que tu é demais Eu me sinto incapaz Faço rap gangsta Ela toda arrumada pra ter vida de bacana Aos invejosos minha banana Ela quer fama, eu sou mais um diamante retirado da lama Ela cai pra cima querendo ser primeira dama Com ela não tem drama, se quer fuder me chama Que nós resolve tudo na cama Abre a boca e me mama Eu brinco o dia inteiro com a sua chana Eu sei que tu gama, só não arranha Ela prefere eu que na rima sempre ganha Porque meu estilo é rap gangsta Então pra continuar escuto o que eu vou te falar Eu sou trap star Portanto não tem ninguém que possa me segurar Correndo atrás do money que pode nos proporcionar Deus me deu a capacidade de raciocinar Eu vou falar pra vocês, rimo sem timidez Quando boto pra fuder eu derrubo todos de uma só vez Vocês não vão estar vivos pra ver iPhone 16 Minha MC King e Ribic diz Sou fã dos racionais MCs Não tem ninguém que se compare a mim Sou eu que mando aqui A concorrência é quando me vê querem partir Porque sabem que eu sou número um então não tenho que discutir Geral quando me vê querem desistir Sinto muito mas em primeiro lugar não tem como dividir Porque eu sou o melhor da Riva City Eu sou puro fetiche Geral quando me vê se admite Tudo que eu quero eu peço Eu sou sincero, eu só quero ouro amarelo Eu venço sempre não importa o duelo Eu sou o fodão do rap eu não nego Pra mandar todos pro inferno eu tiro certo Pra arrimar sou muito esperto Não importa quantos vier eu sempre acerto É bom nem tentar procurar não ficar perto Seus sem teto Esse é o papo reto Se vacilar te mando pro brejo E é pegar o meu pai O que eu vou deixar o meu pai Yeah goddamn